Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo 3 de setembro de 2023 Eu não sei porquê, mas eu começo a acreditar que os finais de semana começam a ser os dias de tormentos para Lula e para toda a imprensa brasileira que tenta a todo custo desgastar Bolsonaro afinal, depois de mais umas semanas de perseguição a população mostra que nada mudou entre o seu carinho, apoio e força a Bolsonaro hoje temos imagens aí do dia de ontem do Bolsonaro invadindo o evento do PL Mulher sendo recebido ao grito de mito, aclamado, aplaudido em pé em contrapartida do outro lado temos Lula mais uma vez passando vergonha Fica até o final desse vídeo, temos novas imagens de Lula Lula fazendo Lulice, vocês vão entender mas antes vamos falar um pouquinho de economia e também de algumas outras movimentações que temos inclusive eu quero trazer uma aqui que Tarcísio aparentemente vai comprar uma briga muito grande mas em prol de um bem maior o Brasinha traz aqui uma manchete do Estadão Tarcísio prevê cortar 5 a 10 mil cargos comissionados com reforma administrativa em São Paulo o governador paulista disse também que investimentos privados são fundamentais já que o Estado tem limitações fiscais severas matéria que saiu ontem, no dia 2 a meio-dia e 20 e aí o Brasinha ainda comenta pós-graduado na escola Bolso Guedes de Administração Pública quero começar já fazendo uma pergunta pra vocês vocês concordam com essa atitude de Tarcísio? se você concorda e você apoia deixa aqui nos comentários eu apoio o Tarcísio por quê? mais uma vez a turma dos encostados aí dos funcionários públicos encostados que vivem da mamata vão pra cima essa era uma das principais tretas que Bolsonaro tinha aí com os funcionários públicos aqueles que eram comissionados ele cortou praticamente todos que era na verdade cabide de emprego agora Tarcísio segue a mesma linha de Bolsonaro comprando aí uma briga bem grande mas por um bem maior bom, falando de Bolsonaro eu comentei aqui sobre Bolsonaro deixa eu trazer pra vocês a nova narrativa da imprensa já passamos por joias já passamos por a questão do Mauro Cid já passamos por cartão de picadinha agora tem aqui ó em mais uma ação sobre energilibridade de Bolsonaro TSE apura olha só a atuação de intérprete de Libras corregedor da justiça eleitoral determinou a investigação da contratação da Elisângela Castro Branco que participava das lives do ex-presidente pedido do PDT que questiona a legalidade do uso de bens públicos eles não cansa bom isso aqui chega a soar até como ridículo não é mesmo? tão ridículo que prova que estamos indo em tudo que Bolsonaro e seus ministros previram Guedes falava seis meses estaremos como Argentina um ano e meio como Venezuela muita gente achou que era drama por parte do ministro só que não Rafael Gloves traz aqui ó salário médio por país após imposto vou parar de falar mal da Argentina eu vou até dar um zoom nisso aqui pra vocês acompanharem comigo tá aqui ó aí tem aqui os países Austrália Luxemburgo Estados Unidos Canadá França Japão Coreia do Sul Itália África China México e aí temos Brasil 416 dólares Argentina 415 dólares argentinamos dizem que nós venezuelamos né mas também não deixamos de estar aqui ó como Argentina rolados lado a lado com Argentina será mesmo que Guedes errou? bom os números mostram que não infelizmente é o que temos aí ó enquanto o líder aqui ó tem 6.144 dólares de salário médio o Brasil tem 416 um ponto aí na frente da Argentina complicado hein? bom tão complicado quanto Bolívia diz que reservas de gás acabaram e vai parar de exportar ao Brasil sem exportar o combustível e com a prevista dependência total de importações até 2029 situação criará um enorme rombo na economia do país aí o Brasil ainda diz só passando para te desejar um bom um ótimo sábado e o grosso segue entrando no povo brasileiro e agora vamos mostrar aqui o que temos nas ruas como a população fica diante desses fatos com a imprensa de um lado tentando desgastar Bolsonaro e do outro tentando passar o pano para Lula bom olha só nas ruas Bolsonaro segue naquele padrãozinho né sendo aclamado por todos e todas olha ali sempre parando para tirar um retrato sempre sorridente sempre rodeado de pessoas aqui aqui é aqui é bonito de se ver temos o Bolsonaro chegando no evento do PL Mulher em Brasília até a Rose diz a mulherada pira isso deve doer na imprensa essa frase a mulherada pira em relação a Bolsonaro mostra quatro anos tentando taxar o cara como machista como ogro não valeu de nada olha só o ca heating as a as 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 Bom, o áudio aqui está ruimzinho, mas já deu para ver que a recepção de Bolsonaro no evento ali nos bastidores já foi com a mulherada em pé, aplaudindo e chamando Bolsonaro de mito. Agora vamos ver como que a massa mesmo, o público que participou do evento, como que receberam o Bolsonaro. Dá uma olhada aqui, ó. Viva, 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 viva! O Ricardo até comenta aqui, ó. Ela pode chorar. O homem é indestrutível. Como será que Vera Magalhães, Miria Leitão, Lula, Janja deve ver um post desse? Rapaz, eu queria ser uma música para ver a reação deles, que mostra que de nada adianta todo esse escarcel contra Bolsonaro. E aqui, deixa eu trazer para vocês uma outra pessoa que vem arrastando multidão por onde passa e começa a chamar a atenção de muita gente, inclusive eu estou começando a dar bastante atenção para isso, porque pode indicar aí alguém no futuro dando trabalho para a esquerda mais do que já dá em dias atuais. Estamos falando do Nicolas, ele foi fazer uma tarde de autógrafo lá na Bienal do Livro no Rio de Janeiro e nem ele imaginava o que estava por vir. A Rose comenta, realmente é o mais novo fenômeno. Esse Nicolas tem potencial. Dá uma olhada aqui no tanto de gente que foi, ó. Por onde ele passava? Padrão Bolsonaro, podemos dizer, ó. Olha isso. Ele parou, literalmente, a Bienal do Livro. Inclusive, ele até relatou nos seus stories, quem quiser depois dar uma olhada lá no Instagram dele, que ele comenta que era tanta gente, tanta gente, que a oposição, os esquerdistas que ficaram enciumados, tentaram por duas vezes cancelar, porque era muita gente. E estava atrapalhando o fluxo da feira. Olha só, foram quatro horas e meia de autógrafo. Aqui, ó, temos outro post da Rose, onde ela mostra, ó. Nicolas brotou na Bienal do Rio. Olha isso aqui, ó. Aí, ó, resumo da Bienal do Rio, quatro horas e meia de fila. Nicolas, o terror da Bienal. Olha isso aqui. Dá uma olhada. Aqui, ó, onde ele fala. Até que a parte que ele fala, eu vou trazer pra vocês. Vou tirar aqui o áudio por conta dos direitos autorais, mas dá uma olhada, ó. Olha o tamanho da fila. Aqui eles filmam pegando a fila. Tinha duas filas, tá? Essa aqui é a uma. Olha isso aqui. É só a fila pra receber um autógrafo do Nicolas. Dá uma olhada. Olha isso. E não pare, vai embora. Vai embora, ó lá, ó. Fala se não é padrão Bolsonaro. Aqui o Nicolas andando no meio do povo. Aqui a outra fila, ó. Ele até comenta da parte 2. Aí, ó. O pessoal relatando, ó. A direção da Bienal do livro tentou expulsar Nicolas do stand. Nicolas, o terror da Bienal. Rapaz, o bicho pegou por lá, hein? E aonde o Nicolas tá indo, ele tá arrastando multidão também. Deve ter gente já uma hora dessa, uns danones estragados por aí, já de cabeça quente, né? E em contrapartida, se de um lado temos Bolsonaro, Nicolas e Michele tocando terror na esquerdalha, do outro temos Lula empurrando o próprio fotógrafo. Olha essa imagem que capturaram do digníssimo aqui, ó. Ó. Olha aqui. Empurrando o próprio fotógrafo. Será que uma hora dessa aqui, ele já tinha visto o fenômeno do Nicolas e tava de mau humor? Bolsonaro sendo aclamado aos gritos de mito no evento do PL Mulher? O que será que rolou aqui? Enfim. Bom, e não para por aí. Já tem aí, agora, evento da esquerda chamando o povo. Saia das redes sociais e vem pra rua. Essa luta é sua também. Novo slogan da esquerda depois de serem enganados. Olha isso aqui que patético. Saia das redes sociais e vem pra rua. Essa luta do velho é sua. Rapaz, que presepada. Que presepada. Agora temos esquerdista nas ruas por conta aí de falta de verba. Mas dessa turma aqui, não se engane. Hoje eles estão na rua, mas se chegar a verba, aí pronto. Aí paiinho é paiinho, né? Aí voltou o amor. Isso mostra o tamanho do buraco onde nós estamos metidos. Graças aos 13 anos de PT, que infelizmente fez a cabeça de muita gente. E essa turma aí no final do vídeo é a turma que Lula conseguiu dominar, né? Conseguiu comprar, literalmente. Mas, mas, Nicolas pode ser aí uma possível luz no fim do túnel em um futuro não tão distante. Eu falo pra vocês, vendo esses vídeos do Nicolas, na semana passada já tivemos ele lá no Nordeste, agora temos ele na Bienal do Rio, por onde passa ele anda arrastando multidão. Será ele quem vai fazer a virada de chave do Brasil em um futuro não tão distante? Não sabemos. Mas a minha única certeza eu volto a dizer pra vocês. A mão de Deus vai pesar, Deus vai agir e a reviravolta vai acontecer. Quando e como e por que, só Deus sabe. O que nos resta é continuar tendo fé. Ter fé nos dias que tá tudo fácil, é tranquilo, né? Ter fé em momentos difíceis, que é o grande ensinamento. Curta, comenta e compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.